E aí, tudo tranquilo? Então, presta atenção aí em mais uma super dicasinha aí para o nosso concurso da... nossos concursos das áreas fiscais, né? É o concurso da Receita, mas todas as áreas fiscais aí, todos os concursos da área fiscais que aparecer, é da Banca Exato, mas qualquer banca que aparecer também, a gente resolve, a gente quebra tudo. Presta atenção nessa questão que nós vamos resolver, porque aqui nós vamos trabalhar os argumentos de um modo diferente. Por quê? Porque nós nem conseguimos desenhar, trabalhando diagramas lógicos, como também a gente não consegue fazer premissas verdadeiras, como também a gente não consegue fazer conclusão falsa. A gente até poderia vislumbrar uma ideia da tabela verdade, mas eu vou dar para você aqui uma outra dinâmica de resolução da questão. O método... eu costumo chamar esse método tentativa e erro. Ele não existe na literatura. Não fui eu que criei também, não, tá? Ele já... vários professores, vários autores até já trabalham essa ideia, tá? Porque assim, tu não consegue desenhar, tu não consegue validar por premissas verdadeiras, não consegue validar por conclusão falsa, não consegue nem trabalhar esses métodos. Desenhar a tabela ficaria até um tanto quanto inviável, se a gente fosse pensar assim. Aqui eu poderia dar uma arrumada para trabalhar a tabela, mas vamos pensar então nesse método aí, tentativa e erro, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Em que consiste o método, antes da gente começar a resolver? Consiste em você atribuir valores às proposições, baseado no seu conhecimento das proposições. Isso mesmo. Você sabe que uma proposição é verdadeira ou falsa, e aí proposições compostas, baseadas nos conectivos, né? Você sabe os valores. É verdadeiro se tudo for verdadeiro, ou falso se tudo for falso, condicional, antecedente verdadeiro, consequente falso, condicional ou falso, e por aí vai. Então vamos, baseados nesses valores, atribuir valores às proposições que ali estão, trabalhando sempre com a ideia de verdade, aí assim, tudo verdade, tanto premissas como conclusão, e vamos ver onde isso vai acontecer, onde eu vou ter essas premissas verdadeiras e essa conclusão também verdadeira. Vamos pensar nessa ideia sempre de verdade. E vamos atribuir valores, observando um único ponto. Se uma ou algumas dessas proposições não terá uma contradição em si. E em que consiste essa contradição? Consiste em você ter, ao mesmo tempo, os dois valores para determinada proposição. Tipo assim, ora essa proposição é verdadeira, ora essa mesma proposição é falsa. Se isso acontecer, nós estamos diante de uma contradição. Você deve lembrar dos conceitos de proposição que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então quando isso ocorrer, aqueles valores que eu estou atribuindo, há que se ver que eles estão errados. E aí o que eu vou fazer é refazer o meu trabalho, tá certo? Trocando o valor. E aí uma vantagem é que nós só temos dois valores possíveis, o verdadeiro ou falso. Então se eu começo com o verdadeiro e não deu certo, basta eu ir lá voltar a começar com o falso e ver o que acontece. E aí eu vou tecnicamente chegar na resposta, tá certo? Vamos então testar isso, vamos mostrar isso e você vai ver como acontece. E caso aconteça na sua prova, você vai saber o que fazer e vai saber como fazer. Vai garantir os seus pontos, vai garantir a sua aprovação. Beleza? Vou ler a questão e na sequência a gente resolve. Diz assim, se Ana é pianista, então Beatriz é violinista. Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. Se Ana é pianista, então Denise é violinista. Se Ana é violinista, então Denise é pianista. Se Beatriz é violinista, então Denise é pianista. Sabendo que nenhuma delas toca mais de um instrumento, isso é extremamente importante. Ninguém toca mais de um. Isso é bastante positivo. Então Ana, Beatriz e Denise tocam respectivamente. Aí nós temos as alternativas. Piano, piano, piano. Violino, piano, piano. Violino, piano, violino. Violino, violino, piano. Piano, piano, violino. Vamos ver. Acompanha aqui comigo. Olha lá. Desenhado já tá. Ana, piano, Beatriz, violino. Ana, violino, Beatriz, piano. Ana, piano, Denise, violino. Ana, violino, Denise, piano. Beatriz, violino, Denise, piano. Todas se, então. Todas em condicional. Isso aqui é o meu conjunto de premissas. Eu não posso trabalhar o meio das premissas verdadeiras. Conclusão? Os instrumentos que ela toca, tipo Ana, piano, Beatriz, piano e Denise, piano. Mas pera lá. Se os meus conectivos da minha conclusão são E, também não dá pra trabalhar o meio da conclusão falsa. Só sobra, então, pra nós. Ou o D seria desenhar a tabela, ou fazer esse método, né, tentativa e erro. Ou o método da não contradição, se a gente quiser também falar assim. Porque exatamente se as proposições forem contraditórias, eu tenho que testar novamente. Isso é lógica. Mas você poderia pensar, pessoal, isso parece até um pouco de psicotécnico. Se você quiser pensar assim, na verdade, são argumentos. Onde, baseado nos conectivos, eu vou atribuir valores. E aí, é isso que eu vou fazer agora. Sempre, como eu falei, buscando a verdade das informações e achar qual a alternativa é verdadeira. Agora, se liga no que eu vou fazer. Eu vou, por agora, dizer que Ana, pianista, é verdadeiro. E aí, lembre-se, nenhuma delas toca mais de um instrumento ao mesmo tempo. E isso é bem importante. Por quê? Se Ana toca piano é verdadeiro, Ana toca violino é falso. Essa é a ideia. E aí, vamos agora seguir. Eu tenho um condicional. Se o antecedente é verdadeiro, eu abrigo o consequente a ser verdadeiro. Então, Beatriz toca violino é verdadeiro. E aí, Beatriz toca piano é falso. Porque se ela toca violino verdadeiro, piano ela não toca. Se liga nisso também, ó. Nessa questão se liga. Se uma toca piano, obviamente, ela não toca violino. Se uma toca violino, obviamente, ela não toca piano. E aí, a gente arruma a casa. Aí, aqui agora, ó. Ana, piano, verdadeiro. Denise, violino, verdadeiro. Ana, violino, falso. Denise, piano, vai ser falso. Porque Denise toca violino. Agora, olha lá. Beatriz toca violino verdadeiro. Denise toca piano, falso. Opa, professor. Não deu meio certo aqui, ó. Porque antecedente verdadeiro, consequente, falso, dá falso. Isso mesmo. Essa aqui é um outro tipo de contradição que eu posso achar. Como? Eu não tenho que achar tudo verdadeiro, todas as premissas? Bom, mas eu achei uma premissa falsa. Então, isso está errado. A primeira contradição que eu falei quando a gente começou a trabalhar aqui essa dica, essa resolução de questão, é que se uma proposição tiver os dois valores ao mesmo tempo, isso é uma contradição. Mas o que aconteceu aqui agora também é uma contradição. Porque como eu estou afirmando que as premissas são verdadeiras, a afirmar não. Estou trabalhando sempre na exposição, mas trabalho sempre com a ideia de verdade, essa premissa que ficou falsa, ela contradiz o que eu estou buscando. Então, isso que eu fiz está errado. O que é que eu vou fazer? Apagar tudo. Olha lá. Apaga tudo aí rapidão. Tá certo? Apaga tudo aí. E troca o começo. Observe que eu comecei com o Ana toca piano verdadeiro. Não é isso? Então, eu vou dizer que Ana toca piano é falso. E, portanto, Ana toca violino é verdadeiro. E aí, se Ana toca violino, Beatriz toca piano. E se Beatriz toca piano, Beatriz não toca violino. Ana toca piano falso. Ana toca violino verdadeiro. Débora toca piano verdadeiro. Denise toca violino falso. E agora... Opa, eu não tinha apagado aqui. Mas vamos lá. Beatriz toca violino falso. Débora toca piano verdadeiro. Denise. Débora não, Denise. Mas agora deu certo, porque antecedente falso, consequente verdadeiro, dá condicional verdadeiro. Agora, observe. Todas as proposições têm valor e todas as premissas são verdadeiras. E aí... E cada uma está tocando um único instrumento. Observe. Ana toca o quê? Ana toca violino. Olha aqui, ó. Beatriz toca o quê? Beatriz toca piano. E Denise toca o quê? Denise toca piano. Então, onde tem violino, piano, piano, letra B, é a minha resposta. Muito boa a questão. E observe que quando a gente começou com Ana toca piano verdadeiro, a gente encontrou a tal contradição, que quando acontece, eu vislumbro que a minha questão está errada e volto tendo que refazer. E aí refaço começando com ela, a informação com o valor diferente do que eu tinha começado. Se eu tinha começado com verdadeiro, agora eu começo com falso. E aí arrumo a informação, chego na minha resposta e está tudo lindo. Tá? Professor, dava para pôr na tabela? Dava. Dava para pôr. Nessa ideia de que se toca um instrumento, não toca o outro, eu pensaria na negação, uma e outra informação. Mas ia dar uma tabelinha grande. Apesar de ter apenas oito linhas, ela ia ter várias colunas para chocar a informação. Então, no final das contas, desse jeito, você tendo conhecimento dos valores lógicos das proposições, você consegue trabalhar a questão. Não vão ser sempre que elas vão acontecer. Na verdade, em pouquíssimas vezes isso vai acontecer. E quando acontecer, você lança a mão desse método que vai dar certo. Dê certo que, na maioria das vezes, você vai usar ou premissas verdadeiras, ou conclusão falsa, ou os diagramas lógicos. Se liga nas ideias para que você consiga acertar a maioria das questões e conseguir o seu cargo. Beleza? Um abração e vamos nessa. Um abraço e vamos nessa.